Fala rapaziada, de volta ao nosso canal Jogou Aonde Jogador? Hoje recebendo aqui a presença ilustre do grande Dico Dico aqui que tá com um projeto muito bacana galera, aqui na Aritaquibacanga Aqui mais, na Vacaria aliás né, Aritaquibacanga que tá com um projeto que já começou, tá com um ano né Dico Um projeto onde reúne esses meninos e meninas né, que treinam aqui todos os sábados né, a partir das 7 horas até as 9 horas da manhã né Dico, começou tá com um ano esse teu projeto? Sim, nós começamos com um ano Já tá com um ano fazer Já tá com um ano, já é o nosso projeto, o nome do nosso time é os Guerreiros da Fé Se os irmãos podem observar eles aqui, a intenção deles não é Caso alguém queira se inscrever, queira participar Dico É só vir aqui dia de sábado, a partir das 7 horas Eu também agradeço também ao nosso irmão Júnior aqui que cede esse horário pra nós E vem aqui dia 7, sábado às 7 horas, das 7 às 9 Pode vir, traga seu filho, sem compromisso de nada E é isso que eu tenho a falar, só tenho a agradecer em primeiro lugar a Deus E ao irmão também que tá aqui compartilhando com nossos guerreiros aqui, tá? Muito obrigado por tudo Galera, então é isso aí, hoje foi aqui com a escolinha de seu Dico Aqui do Anjo da Guarda E quem tiver interessado, é só chamar a gente lá no WhatsApp Então chama a gente lá no YouTube, né? Jogou aonde jogador, que a gente vai até vocês Valeu galera, é isso aí Jogou aonde jogador, que a gente vai até vocês Jogou aonde jogador, que a gente vai até vocês Jogou aonde jogador, que a gente vai até vocês Música Música Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.